Música Boa noite pra você Todo início de ano tem sido assim As chuvas de verão provocam grandes estragos Na noite desta quinta-feira moradores de Piquete sofreram com uma forte enxurrada Diversos bairros foram afetados e várias famílias tiveram prejuízos A reportagem é de Brisa Albuquerque Do alto do bairro Bela Vista, em Piquete, a paisagem ficou em segundo plano Moradores viveram cenas de pânico na noite de quinta-feira Nessa rua o asfalto cedeu e por pouco não atingiu essa casa Poderia ter derrubado a casa, né? Minhas tias estavam aí dentro, né? Aí poderia acontecer o pior, né? O prefeito falou, se caso chovesse, é pra gente sair daqui Pra gente ir pra outra casa No bairro da Tabuleta, os moradores contaram os prejuízos nessa sexta-feira Anderson perdeu móveis, colchões, eletrodomésticos A porta da casa ficou envergada por causa da força da chuva As águas derrubaram uma das paredes O alagamento chegou a um metro de altura A chuva começou por volta de nove e meia da noite dessa quinta-feira O temporal, que durou aproximadamente três horas Foi suficiente para formar uma tromba d'água que desceu por aqui O córrego transbordou e a água escorreu por essa rua até inundar as casas As águas da chuva também deixaram o rastro de destruição onde Anderson vive com a família O morador protagonizou cenas de heroísmo no momento da enchente Meu pai estava junto comigo Ele só deu um grito, a sua mãe morreu E ele ficou procurando dentro da água, né? Aquele desespero Aí eu empurrei a pia de mármore A pedra de mármore Empurrei o fogão com a mão E fui correndo pra tentar ajudar Eu voltei, arranquei a tela da janela E chamei ela, acalmei ela e fiz ela pular a janela Dei a mão pra ela, fui acalmando ela pra poder me ajudar Que eu também não posso fazer força E ela conseguiu pular a janela E eu corri lá pra frente pra ver a minha filha e a minha esposa A chuva também destruiu o asfalto do bairro Santo Antônio O carro de Dona Benedita ficou cheio de lama A costureira vive em Piquete há 55 anos E contou que nunca viu enchente tão forte Dentro dele só lama Estava bem, um monte de lama No dentro do carro Daí juntou uma turma aqui Arrancaram pra poder fazer faxina Agora espero que o prejuízo não seja muito grande, né? Agentes da prefeitura ajudaram na remoção da sujeira O representante da defesa civil diz que três pessoas foram levadas para o abrigo municipal Agora o trabalho é de prevenção Estamos trabalhando agora em outras áreas de risco que possa vir acontecer alguma coisa Entendeu? Já estamos preparando tudo, máquina, caminhão Tirando essas pessoas dali Pra que tudo dê certo e que nada de mal mais aconteça aqui em Piquete Os moradores do Pinheirinho de São José dos Campos Ocuparam na manhã de hoje a Via Dutra A manifestação foi em protesto a uma possível reintegração de posse do local E provocou congestionamento Mais de 4 mil pessoas entre crianças e adultos Se concentraram na altura do quilômetro 153 da rodovia Presidente Dutra Para protestar contra a possível reintegração de posse no local O movimento, que durou cerca de uma hora Causou mais de 5 quilômetros de congestionamento Além de lentidão no trânsito, no sentido Rio de Janeiro De acordo com o coordenador da comunidade O local escolhido foi uma forma de chamar a atenção do governo federal Para as possíveis consequências Que a desocupação pode trazer aos moradores Existe um compromisso do governo federal De estar assinando documentos junto com o governo do estado Mas esse documento só está no compromisso Existe também um compromisso do governo federal De vir a São José dos Campos, dia 11 Junto com a Secretaria da Presidência Com a Secretaria de Direitos Humanos E com o Ministério da Cidade E nós estamos esperando aqui Porque ontem ficou confirmado Que dia 11 haverá uma possível desocupação do Perim E nós queremos adiantar para quando o governo federal chegar aqui Já chegar com esse documento assinado Na rodovia, os manifestantes retomaram o caminho para casa Além desta, outras ações de protesto devem ser realizadas nos próximos dias O objetivo é derrubar a liminar que concede a reintegração do espaço Não tem como fazer uma reintegração de posse Onde as pessoas gastaram cada centavo do seu trabalho Do seu suor, construiu a sua casa E agora, por ordem da juíza e consentimento do prefeito Querem tirar a família daquele local Para fazer um condomínio de luxo Para as pessoas ricas de São José dos Campos Mais protestos virão As protestas vão até cair a liminar aqui em São José dos Campos Porque do Perim o pessoal não vai sair A gente fala mais sobre essa situação das famílias do Pinheirinho ao vivo Com o Antônio Donizete Ferreira O Toninho, que é advogado do acampamento Toninho, boa noite Boa noite Toninho, está confirmada a visita de pessoas de Brasília Na semana que vem no acampamento É mais uma tentativa de derrubar e se eliminar? Não, não tenho dúvida Está confirmada a presença da Secretaria Nacional de Direitos Humanos Que vai estar aqui em São José dos Campos Juntamente com o Ministério das Cidades Vão fazer uma visita aqui em São José dos Campos E a Secretaria Geral da Presidência da República Os três órgãos vão estar em São José dos Campos No dia 11, na quarta-feira, já pela manhã Vão estar em São José dos Campos É uma tentativa da gente evitar essa desocupação Que isso, a nosso modo de ver, é uma insanidade Não tem onde botar 7 mil pessoas Seria uma loucura fazer esse tipo de coisa Agora, podem acontecer novos protestos Que mais uma vez mexam com a população Como dessa vez na Via Dutra? Não, não tenho dúvida Porque nós vamos resistir a essa desocupação Essa é a palavra de ordem Porque não é possível aceitar a desocupação dessa maneira Então não pode ser Tem que ser uma saída pacífica Uma saída política Que nós precisamos lá Ali não é caso de polícia É caso de política pública Então nós temos que fazer manifestação Para poder chamar a atenção Dos órgãos Tanto federal, estadual E também municipal Que não tem nenhuma posição até esse momento Essa ação que vocês realizaram na Dutra Tem a ver com a ação da polícia militar Realizada essa semana no acampamento? Não, não tem a ver com o que a polícia militar fez ontem Agora, nós sabemos que aquele tipo de ação da polícia militar Que ela realizou no dia de ontem É uma preparativa para fazer a desocupação É o que é chamado Operação Pentefina Eles fazem isso em toda a desocupação que tem Toda a desocupação no Brasil inteiro É feito antes no Pentefina Eles fizeram isso ontem Significa que estão preparando para fazer a desocupação Na próxima semana E nós precisamos chamar a atenção Das autoridades, da população, da sociedade Para evitar uma carnificina ali no Pinheirinho Ok, Toninho, obrigado pelas informações Boa noite Um professor aposentado de 61 anos Foi vítima de latrocínio Roubo seguido de morte Hoje na cidade de Monteiro Lobato Segundo a polícia A casa não tinha sinais de arrombamento O senhor morava sozinho em uma chácara O corpo tinha sinais de perfuração E estava carbonizado Da casa foi levado uma televisão Também um receptor De uma antena parabólica Um DVD Três celulares E um veículo cadete O crime vai ser investigado Pela DIG de São José dos Campos Os mesmos policiais da DIG de São José dos Campos Prenderam hoje o homem acusado De matar o pai a facadas No dia 1º de janeiro O crime aconteceu no campo dos alemães Zona Sul de São José De acordo com a polícia Ele estava escondido na casa de uma tia No acampamento do Pinheirinho O rapaz não tinha passagem pela polícia E alegou ter matado o pai Porque ele teria abusado da irmã dele O homem vai ser levado para a cadeia pública De Caçapava Em instantes aqui no Bande Cidade A previsão do tempo para amanhã E ainda moradores de Jacareí Reclamam de gastos excessivos Na construção de uma guarita Da Secretaria de Saúde Os detalhes já já